No vídeo de hoje falaremos sobre o desenvolvimento do game Lies of Pi, um RPG de ação inspirado no Souls-like, que é adaptado da história do Pinóquio para um drama adulto e brutal. Os desenvolvedores acreditavam que contando uma história brutal de um personagem conhecido, conseguiriam chamar a atenção e despertar uma grande curiosidade, e assim causar uma forte primeira impressão nos usuários. Ué, por que não contar uma história já conhecida, só que de uma maneira diferente? Estamos falando de uma história onde temos vários personagens atraentes e ótimos eventos, por isso escolheram A Aventura de Pinóquio, que pra quem não sabe, é uma história de domínio público. Bom, o game foi desenvolvido pelo estúdio coreano Nies, que sequer tinha experiência na criação desse tipo de jogo. Lembre-se, esse é um jogo com um sistema de gameplay inspirado na série Souls, ou seja, o foco no desenvolvimento do combate foi muito grande, para que assim eles pudessem criar movimentos de grande impacto. O sistema de combate foi criado com foco no realismo e no peso da ação. Os desenvolvedores queriam oferecer uma espécie de guia inicial para os jogadores não familiarizados com o sistema de progressão de personagens do gênero Souls-like. Eles queriam dar ao jogador uma ideia de como funciona o sistema de progressão, e ao mesmo tempo mostrar uma dica de sua experiência futura em Lies of P. Por isso, você tem três estilos. Cada estilo se concentra em estatísticas diferentes. As escolhas que os jogadores fazem, irão mergulhá-los em diversos encontros de combate. Isso mesmo que eles não estejam familiarizados com o sistema. Como eu disse, você escolhe um dos três sistemas de combate, cada um deles possui características próprias. Fazer o combate não foi uma tarefa fácil. Os desenvolvedores investiram meses no trabalho de captura de movimento com especialista de várias artes de espada. E desde o início do projeto, a equipe investiu grandemente seus esforços e recursos no processo de prototipagem, usando técnicas meticulosas para cada arma e cada tipo de dano. Enquanto os responsáveis pela arte e áudio colaboravam para garantir sempre o melhor resultado. Lies of P. busca um ritmo de combate mais dinâmico do que seus inspiradores, com foco em esquivas e contra-ataques rápidos. Além do sistema de prototipagem, o feedback dos jogadores durante testes alpha e beta foi essencial para ajustar a dificuldade e o ritmo do combate. Bom, como você sabe, o sistema de combate se inspira em jogos como Dark Souls e Bloodborne, com foco em combate corpo a corpo preciso, gerenciamento de estamina e punição por erros. A curva de aprendizado do sistema de combate foi cuidadosamente elaborada para recompensar a persistência e aprendizado do jogador. Uma das coisas mais importantes, além do combate de um Souls-like, são os cenários. O trabalho do level design feito nesse jogo é algo primoroso. Aqui você tem belos cenários e paisagens que se desdobram abundantemente, trazendo uma grande satisfação visual. Porém, precisamos destacar que os cenários são tristes e bem Dark, nada de paraíso. O level design de Lies of P foi criado com o objetivo de imergir o jogador em um mundo de fantasia sombria e decadente, inspirado na história original de Pinóquio. Para isso, a equipe de desenvolvimento utilizou uma variedade de técnicas e ferramentas. Os cenários são escuros, como eu falei, mas também são opressores e cheios de perigos, transmitindo uma sensação de medo e desespero que Pinóquio experimenta em sua jornada. Os cenários estão repletos de simbolismo relacionados à história de Pinóquio, como marionetes quebradas, relógios quebrados e chaves que não abrem nenhuma porta. O design do mundo e dos personagens foi inspirado em diversos estilos artísticos, como o gótico, o steampunk e o surrealismo. Os cenários também foram revisados diversas vezes. Bom, mas como eu disse, quase tudo da história original foi alterado, principalmente as identidades e a essência de vários personagens. A equipe de arte trabalhou duro em cada personagem. Todo o design das roupas foram inspirados nas vestes do século XIX. Muitos personagens e monstros tiveram que ser redesenhados várias vezes, porque na maioria dos casos, o design não estava bom o suficiente. Os chefes são inspirados em personagens e objetos da história original de Pinóquio, como o gato e a rabosa, o mestre Gepetto, a fada azul, o grilo falante. Então, seus designs incorporaram elementos grotescos e macabros, distorcendo a familiaridade dos personagens originais. Os chefes representam diferentes aspectos da vida e da psique humana, como a ganância, a crueldade, a tentação e a manipulação. Seus nomes e designs refletem esses temas, criando uma experiência de jogo mais profunda e significativa. A equipe de design criou diversos esboços até chegar aos modelos finais, tanto para os personagens quanto para cada chef, explorando assim diversas formas e estéticas que se encaixassem no universo de Lies of Pi. Os chefes foram projetados para oferecer desafios únicos aos jogadores, com diferentes padrões de ataque, habilidades e pontos fracos. A equipe de desenvolvimento buscou criar uma experiência de combate emocionante e gratificante. A história de cada chefe foi cuidadosamente elaborada para se integrar à narrativa geral do jogo. Seus diálogos e ações revelam informações sobre o passado de Pinóquio e os eventos que levaram ao seu estado atual. A trilha sonora e os efeitos sonoros de Lies of Pi foram criados com o objetivo de emergir os jogadores no mundo sombrio e melancólico do jogo, completando a narrativa e a jogabilidade. A trilha sonora do jogo explora temas como melancolia, perda, esperança e redenção, refletindo assim a jornada de Pinóquio. Toda a criação dos personagens e inimigos foram feitas no ZBrush e aprofundadas e ajustadas no Maya, que inclusive foi o software de modelagem 3D dos cenários e dos assets. O processo de texturização do mundo e dos personagens foi feito no Substance Painter. Os efeitos do jogo foram criados no Houdini, o Motion Builder e o Unreal Sequencer foram usados no processo de animação. Esse jogo foi a primeira experiência do gênero para esse estúdio e eles conseguiram criar um excelente jogo. Não é qualquer estúdio que consegue criar um Souls-like decente. Esse jogo chegou day one no Game Pass e está disponível à venda tanto nas lojas do Xbox quanto do Playstation e PC Steam. Não sabemos qual foi o tipo de contrato que a Microsoft fez com o estúdio. Se eles bancaram o custo de desenvolvimento para o jogo estar até hoje no Game Pass ou se foi um contrato ali com uma quantia X. Vale destacar que a Microsoft costuma arcar com parte do desenvolvimento ou valor total, dependendo de como o estúdio que desenvolveu o jogo queira negociar. Mas diz aí, você chegou a jogar o Lies FP? Gostou do jogo? Deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário aí.